Leal Grena, a tua força vem dos nossos corações Leal Grena, a tua garra traz milhões de emoções Leal Grena, é impossível não vibrar com teu calor E é tão forte, é tão forte a emoção Que aja, 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 aja coração Esporte, esporte É campeão Olê, 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 olá E a história vai gravando tua glória É do povo, é da gente Esporte, clube, já foi feito E é um olê, 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 olá E a história vai gravando tua glória E a história vai gravando tua glória E a história vai gravando tua glória Leal Grena, a tua força vem dos nossos corações Leal Grena, a tua garra traz milhões de emoções Leal Grena, é impossível não vibrar com teu calor E é tão forte, é tão forte, é tão forte a emoção Que aja, 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 aja coração Esporte, esporte É campeão E a história vai gravando tua glória E a história vai gravando tua glória É do povo, é da gente Esporte, clube, já foi feito É campeão Leão, olê, 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 olá, sempre será Olê, 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 olá, e a história vai gravando tua glória És o povo, és a gente, o forte clube já foi feito Leão, olê, 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 ol Lembrar com teu calor, que é tão forte, que é tão forte a emoção Que haja, 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 haja coração Esporte, esporte És campeão Olê, 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 olá E te espera Olê, 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 olá E a história vai gravando tua glória És o povo, és a gente Esporte, 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 es Leão Bernal, sua garrafa de emoção Leão Bernal, é impossível mostrar com o teu calor Que é tão forte, é tão forte a emoção Que haja, 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 haja coração Que forte, que forte É campeão, olê, 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 olá Sempre será, olê, 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 olá E a história vai gravando tua glória És o povo, és a gente Esporte Clube já foi feito